Oi gente, oi gente que vai estar reagindo a uma música que é assim, é do Herobrine, eu já joguei Minecraft, já, só que tipo assim, eu não sou aquela pessoa que jogou Minecraft, poucas vezes que eu joguei, tipo assim, eu não sei nada do jogo, tipo assim, eu não sei como que zera, eu não sei qual objetivo que você tem que fazer no jogo, eu não sei o que que você tem que fazer no survival, poucas das vezes que eu joguei foi no criativo pra ficar criando casa quadrada, era literalmente cubos, nunca fiz nada elaborado, mas era literalmente isso, eu tipo assim, eu não sei fazer uma espada, ou seja, eu considero que eu nunca joguei esse jogo, até porque eu, igual hoje em dia também, acho que a última vez que eu comprei esse jogo foi uns 3 anos atrás, mas assim, a gente vai estar reagindo ao Herobrine, eu acho que eu tô ligando, tipo assim, o Herobrine era meio que tipo um mito que tinha no Minecraft, falando que ele aparecia, só que na real acho que ele nunca apareceu no jogo, acho que foi tipo assim, só uma coisinha assim, né, dentro do jogo, tipo assim, dentro da comunidade, assim, vamos dizer, mas a gente vai estar reagindo, então seja muito bem-vindo se você não ouça, se você não conhece por esse vídeo, e se mais rola, então bora pro vídeo. Eu não ficaria com medo do Herobrine, né, eu acho que não, creio eu que não, creio eu que não, eu espero, foi muito divertido hoje, estive sim, até amanhã, que que, vixi, cisóia, não, não quero não, Sim, literalmente, boatos, eu sei. Tá pra criança, porque tá com medo de vir até aqui Tem sua pele, mas diferente um tá Como a neve, ele tem os olhos brancos Ele te segue Tá te procurando Mas para que você tá se perguntando Tudo que tu demora a fazer e construir Eu faço de forma fácil, você pode confirmar que é criativo da minha parte Acho que você tá lidando com alguém que não consegue, não conhece Eu tá mimado Não sei o que prefere, não sei o que tu tá raiva, buscando, querer ser vingado Ou será que tu prefere Me ver de longe, gente, vou observado Vírus, tipo isso Ele geralmente gosta dessa moda, olha, né Credo Literalmente, sente medo, né Ritual, olha, tem que controlar Sei que já ouviu falar Eu sou o Herobrine, o senhor não acabou de entrar Tô morrendo e percebeu, mas eu acho que talvez seja melhor assim Esqueceu de olhar pra trás quando viram, olhou direto para mim Eu me tornei uma lenda e hoje em dia eles tentam me invocar Só apareço quando eu quero, não adianta o jogo modificar Não pode me ver, mas tô te vendo de longe Com seus amigos, melhor não dizer meu nome Por algum motivo esse ser estranho se esconde Eu vou aparecer, mas quando, quando, por que, onde? Literalmente só spawna Eu teria muito medo Nossa, o barquinho amassa Marquinha amassa Gente, muito bom Muito bom Mano, uma música do Herobrine, velho Eu acho que, tipo assim Em tudo assim que eu já, tipo, já vi Tipo, eu nunca esperei uma música do Herobrine Porque, literalmente O Herobrine era considerado como se, tipo assim, fosse um bug, né Falou que, tipo assim, nunca foi confirmado 100%, né E caramba, mano Eu acho que se eu for, tipo assim, menorzinha, assim Eu ficaria com muito medo dessa música Eu realmente Eu já sou medrosa Hoje em dia, assim, tipo assim Hoje em dia eu acho que deve existir um mod, assim, né Porque hoje em dia existe muitas dessas coisas Mod, tipo assim, Minecraft Onde O mod, tipo assim, praticamente Deve ter, tipo assim, o mundo onde o Herobrine realmente existe Ou, tipo assim, ele realmente aparece, assim, do nada, né No mod, assim, do Minecraft Eu teria muito medo de jogar isso hoje em dia Apenas, se você tá jogando do nada Você tem que sair correndo Porque apareceu um cara com um olho branco atrás de você Eu ficaria com medo Mas, mesmo assim, se fosse menorzinha, assim Eu ouvisse essa música Eu também ficaria com medo Mesmo sabendo, tipo assim Eu tô jogando Minecraft normal Que isso não vai acontecer Eu ficaria com muito medo, cara Eu acho que a intenção do Marquinha foi muito boa Me deixou com medo Eu teria medo Mas, assim, gente A música é muito boa Marquinha é muito bom, como sempre O cara trouxe uma música muito boa Tipo, do Herobrine Algo que, tipo assim, eu nunca nem vi Mas eu achei a música muito boa em si A batida, tudo assim na música O jeito que o Marquinha canta O jeito que o Marquinha... O refrão da música em si, muito bom A edição da música é muito boa A parte do refrão também Nossa, mas eu fiquei que eu tava Apareceu o cachorrinho lá Tanto cheio de sangue Aí depois aparece o Herobrine, assim, atrás Nossa Mas é esse vídeo, gente Espero muito ter gostado Muito obrigada Se vocês assistiram o vídeo daqui Eu sou a Lady Minecraft Mas é isso Um beijo É nóis Tchau, falou Até o próximo vídeo Fui Tchau